O próximo filme, ele é um filme assim, bem diferente mesmo dos que eu já mencionei aqui, porque ele vai ter uma percepção diferente, o nome desse filme ele tá como Agang, eu até tô vendo aqui o nome dele pra ter certeza, aqui tá Agang né, mas ele é The Tribe, é isso, a tribo né, alguma coisa assim, deixa eu ver, é isso mesmo, esse é o nome, seria o nome original dele né, ele é um filme da Ucrânia, né, foi lançado ali em 2014, e nós temos um personagem nesse filme, o Sergei né, que ele, não só ele, mas todas as pessoas que estão dentro de uma escola, são surdas né, e ele é um aluno novo que chega nessa escola, ele é surdo, assim como todos os outros, e ele vai tentar se tornar parte de uma gangue, ele acaba entrando nessa gangue inclusive né, até passando por algumas etapas lá, e o que acontece, depois ele nessa gangue, ele vai fazer alguns tipos de serviços, serviços bem errados viu inclusive, e ele acaba se apaixonando por uma garota que é a garota do líder, vamos dizer assim, essa questão da história da gangue, é mais a questão do se adequar a um grupo, onde que você pode parecer igual, numa característica, mas ao mesmo tempo você é diferente, e qual que é o mais legal desse filme, o mais legal desse filme, que foi pra mim, foi a forma que ele é feito, como ele é um filme de pessoas surdas, todo mundo ali não escuta, você, você tem que prestar atenção na cena cara, ali no barulho, o barulho ambiente, o som ambiente sabe, você tem uma percepção totalmente diferente de filme, porque a gente tá acostumado com voz, com gente falando, com bomba, com barulho, com carro, ou choro, ou o que for né, nesse filme não, é expressões, então até se você assistir ele sem legenda cara, você consegue entender o filme, isso eu acho mágico, você consegue entender, se você prestar bem atenção na, nas expressões, no jeito que as pessoas falam, ou falam, sinalizam né, elas sinalizam, usam a linguagem de, de libras inclusive, e é muito interessante, porque você vai ter essa percepção, de uma outra ótica, que a gente tá acostumado a ver em filmes, lá, tanto que ele dá uma calmaria cara, é uma coisa bem diferente sabe, te traz uma calma, apesar de ser um pouco forte o filme, tem cenas muito fortes também, algumas ali, mas ele te traz essa respirada, é como se fosse uma meditação acordada, é muito interessante, e eu recomendo muito, pra você ter uma percepção diferente nesse filme, você vai ter uma visão diferente, além de personagens com grandes atuações também, esse é a Gang.